Bom, hoje eu vou tirar uma dúvida de vocês aqui do jogo Rayman Legends. Tem gente aí que tem dúvida se tem como você jogar esse game aqui em tela dividida com o seu amigo. Bom, eu pesquisei aqui pra tirar essa dúvida de vocês, então já deixa o like, se inscreve aí e bora lá. Bom, esse aqui é um game de 2013, lançado em várias plataformas, não só no PC. E aqui na página desse jogo, na Steam, diz aqui que tem co-op com tela dividida. A verdade é que não é bem tela dividida, os dois ali ficam na mesma tela, tá? Mas dá sim pra vocês jogarem junto aí passando de fase, beleza? Então é isso, deixa o like, se inscreve no canal pra mais dicas e até mais.